Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como ter 100% de certeza se sua calopsita é fêmea ou se a sua calopsita é macho. Antes da gente começar, não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as próximas notificações. Então vamos lá. Como saber, como ter 100% de certeza que a calopsita que você está adquirindo ou que você vai adquirir ou que você tem aí na sua casa é macho ou fêmea? Em se tratando de filhotes, vamos falar primeiro sobre os filhotes, tem apenas duas formas de você saber se a sua calopsita é macho ou se a sua calopsita é fêmea. A primeira deles é pelo exame de DNA, que você pega uma amostra da sua ave, manda para o laboratório, o laboratório faz o exame e te manda o resultado. A outra forma de saber se seu filhote é macho ou fêmea é pelas mutações de sexo ligado. Só que nesse ponto você só vai saber se o filhote é fêmea, que são os filhotes da mutação, quando nasce hino, hino, no caso de lutino, albino, canela, pérola e qual é o outro amor? Tem um vidinho aí sobre os filhotes auto-sexados, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas os principais são o albino, o lutino, o canela e o pérola. Isso quando o pai é dessa cor e a mãe é uma cor diferente. Então, as duas maneiras, 100% de certeza é pelo DNA e pela mutação de sexo ligado. Só que a mutação de sexo ligado só dá para saber se a calopsita é fêmea, não dá para saber se é macho. Volta aqui, amor. Esse aqui é um filhotinho, ele tem dois meses e eu sei que ele é um macho porque foi feito o exame de DNA dele. Tem como saber se ele é macho ou fêmea através da plumagem? Gente, não tem, tá? Chance zero de saber se ele é macho ou fêmea através da plumagem. Tem algumas pessoas que entram em contato comigo e falam, ele é macho ou ele é fêmea? Aí eu fiz o exame de DNA e falo que é macho. E me perguntam, mas o rosto dele não é branco? Mas o rabo dele tem listras? Gente, ele é um filhote, tá? Ele é um filhote. Ele ainda nem chegou na muda de penas. A muda de penas começa com mais ou menos sete meses. Vamos colocar a maioria das calopsitas entram com sete meses. Então, vamos colocar sete meses. O filhote, pela plumagem, não tem como saber se é macho ou se é fêmea. Agora, vamos entrar sobre como saber se a calopsita é macho ou é fêmea quando elas já passaram da muda de penas, tá bom? Eu já queria quebrar um mito que tem muita gente que fala sobre o rabo. Se tiver listra na horizontal, é fêmea. Se o rabo for liso, é macho. Gente, isso é mito, tá bom? É mito. É mito o porquê. Não só eu, mas muitas pessoas, inclusive as pessoas que tem canal no YouTube, já tiveram calopsitas macho com o rabo com aquelas listras. Então, se você quer saber se sua calopsita é fêmea ou se é macho, não vá pelas listras do rabo. Tem gente que pede foto pra mim do rabo da calopsita. Gente, isso é mito, tá? Independente das listras, se é na horizontal, se é na vertical, se tem listras, se não tem, não tem como saber se sua calopsita é macho ou é fêmea. Sobre a filmagem da sua calopsita adulta, como saber se ela é macho ou se é fêmea? No caso dos caras brancas padrão, o macho vai ter o rosto branco quando adulto. Lembrando que agora nós estamos falando sobre como saber se é macho ou é fêmea quando a calopsita já passou da muda de penas, a partir dos seus oito ou nove meses de vida, já dá pra saber. Se a sua calopsita for uma calopsita cara branca e tiver o rosto branco, isso, gente, dá padrão, tá bom? Ela vai ser um macho. Se tiver o rosto cinza ou canela, independente da cor, ela vai ser uma fêmea. No caso das caras amarelas, eu vou falando, eu vou deixando a foto aí do lado pra poder ajudar. No caso das caras amarelas, se essa calopsita cara amarela padrão ou a silvestre tiver o rosto amarelo, ela é uma calopsita macho. Se ela não tiver o rosto amarelo, o rosto dela for da cor do corpo dela, ela é uma calopsita fêmea. Esses pontos são 100% de certeza de saber o sexo da sua ave. Esquece a plumagem do rabo. Isso é mito, tá? Só pra repetir, pra ficar bem nítido aí que isso é mito. Outro ponto tem uma mutação em específica de isso vale pra cara amarela ou pra cara branca. Se sua calopsita for adulta, adulta que eu digo a partir de nove meses de vida, e ela for pérola. A calopsita pérola, nessa idade, só tem fêmea. O macho, ele pode ser até pérola quando é filhote, mas quando chega na muda, o perolado dele some e ele fica com a cor normal do corpo. Por exemplo, vamos supor que ele fosse branco, perolado e canela. E que agora ele tá com nove meses. Esse perolado some e ele ficaria inteiro canela. Um exemplo de sua passafinha. Passafinha, ele era inteiro branco, perolado e canela. E por ele ser macho, hoje ele é inteiro canela. Então, você quer comprar uma ave, já com um ano de idade, e você quer uma fêmea. Certeza que você quer uma fêmea. Se ela for pérola, não importa se é cara amarela, se é erlequim, se é cara branca. Se ela for pérola, é 100% de certeza que a calopsita é uma fêmea, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês, ou tentado ajudar vocês, sobre como saber 100% do sexo da sua calopsita. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Eu vou responder o mais rápido possível. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima! Tchau, tchau!